24 de setembro, Diário da Misericórdia com Santa Faustina. Olá meu querido, minha querida, é muito bom estar aqui com você neste dia para juntos meditarmos os parágrafos, as passagens lindas do livro de Santa Faustina, o Diário da Misericórdia. Hoje nós vamos ler juntos o parágrafo 512, dia da renovação dos votos. A presença de Deus inundou a minha alma. Durante a Santa Missa vi Nosso Senhor que me disse estas palavras. Tu és a minha grande alegria. Teu amor e tua humildade fazem com que eu abandone o trono celeste e me una contigo. O amor preenche o abismo que existe entre a minha grandeza e o teu nada. Então olha só, existe um abismo imenso, gigante, sem proporções entre Deus e nós. Deus é Deus, Ele é tudo. E nós somos um nada mesmo, né? Mas o que Jesus está dizendo aqui para Santa Faustina e também está dizendo para você e para mim é que o amor dEle preenche esse abismo. E tudo o que Jesus quer é se unir a nós. Ele veio aqui nesse mundo para isso. Ele precisa da gente? Não precisa, Ele é Deus. Mas Ele quer estar conosco? Sim, Ele deseja estar conosco. Quando Ele estava na cruz, uma das palavras que Ele disse foi Tenho sede. Essa sede não era só uma sede física, porque ali Ele já estava para morrer. Mas era uma sede de alma, uma sede do nosso amor por Ele. É uma sede que Ele quer estar conosco, é uma vontade de estar conosco. E de preencher com o amor dEle esse abismo que existe entre nós e Deus. E somente o amor de Jesus preenche esse abismo. Porque somente um amor sem fim pode preencher um buraco sem fim. E nós precisamos desse amor, né? Então Ele fala, tu és minha grande alegria. Se você tem um coração aberto para Jesus, Ele repete essas mesmas palavras para você. O teu amor e a tua humildade fazem com que eu abandone o trono celeste e me una contigo. Então por que Ele vem se unir a nós? Quando nós temos amor e quando nós somos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas Ele não resiste a um coração humilde. Você quer que Deus venha se unir a você? Você quer estar unido com Jesus? Ofereça a Ele um coração humilde. Ele não resiste, Ele vem. E quando Ele vem, Ele vem e preenche todo o nosso abismo interno. Com o seu amor maravilhoso e infinito. E nós nos sentimos preenchidos pela graça de Deus, né? O amor preenche o abismo que existe entre a minha grandeza e o teu nada. Jesus nos dizendo isso. Jesus, venha até nós e preenche o nosso coração. Traga até nós o teu amor que é capaz de preencher este abismo que existe entre nós, entre o nosso nada e o amor de Deus. Amém. 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 Amém.